Antes de entrar no consultório, quarto isolamento. Realizar higiene das mãos com água e sabão ou álcool gel. Coloque o avental descartável, impermeável, amarre nas costas, na altura do pescoço e cintura, mantendo as amarras na parte de trás. Colocar a máscara e ajustar na face. Colocar óculos de proteção ou protetor facial. Colocar gorro. Após a entrada no consultório, quarto ou isolamento. Realizar higiene das mãos com álcool gel. Colocar as luvas cobrindo o punho do avental.